Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo e provavelmente mais uma série no canal de um jogo que me pedem, tem 544 anos, Alan Wake! Jogo que, né, leva meu nome, então, né, jogo de qualidade, qualidade comprovada, lançou faz muito tempo, né, muito tempo mesmo. Eu já joguei esse jogo, só que eu joguei logo que lançou, não sei se foi 2005, 2006, 2007, no Xbox. Então, né, pô, faz muito tempo, eu não lembro nada e chegou a hora de eu jogá-lo. Finalmente, depois de muito vocês pedirem. Provavelmente esse jogo vai ficar uma seriezinha das 6, porque não tem tantas coisas lançando agora, vai lançar com o lançamento do Oculus Rift nas próximas semanas, vai ter joguinho novo, mas deu vontade de jogar Alan Wake, falei, mano, vou jogar. Tá em português, então vamos jogar, vamos ver qual que vai ser. E a vida é bonita. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So, yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse, for some urgent reason, I couldn't remember. I've been driving too fast down a coastal road to get there. Oh my God, no! Sério, senhor, você vai ficar no meio da rua, velho? Fazendo o quê, mano? I've seen the hitchhiker too late. O cara queria pedir carona e tava no meio da rua, da rua. Não é assim que você pede carona, né, velho? Sei lá. He was dead. Conseguiu uma carona direto pro inferno. I was convinced that they'd put me in jail and I would never see Alice again. Ah, mentira. Eu e a Alice? Fala sério. Será que é um sinal? Será que eu veria aqueles cabelos sedosos da Alice novamente? Ai! Suddenly, seu corpo foi morto. Episódio 1. Pesadelo. Ai, meu Deus. Eu estava em choque do crash. Eu não conseguia se manter os meus pés. Ok, senhor. Ok, senhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, porra. Olhe para a luz. Inverter os controles? Não. Não, tô tranquilo. Ok. Nossa, eu sou... Cara, essa câmera é muito estranha, mano. A câmera fica no lado esquerdo dele, velho. Caralho. Porra, senhor. Dislike a câmera assim. Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir pra qual lado? Ah, eu tenho que ir pro farol. Eu tinha que ir pro farol. Sim, a conta de luz. Deixa eu ver, dá pra eu vir pra cá? Ah, aqui tá quebrado, mas tem uma garrafinha ali. Caralho, isso aqui. Ah, mano, garrafa de café. Vai tomar no cu. Se esse filho da puta não sou eu, é quem, mano? Aqui, velho. É tudo calculado. Só falta ter um farol aqui pra mim. Mas não tem. Mas podia ter. Eita, porra. Ah, meu Deus. Olha o senhor ali. Olha o senhor ali. Que isso? Não. Quem é o senhor? Olha, o cara tá puto, velho. Senhor, senhor. Vamos com calma aí nessa merda. Caralho, seu filho da puta. Para com essa porra. Nossa senhora, qual é o seu merda? Que isso? Não é como suas histórias já estão boas. Não é como elas não têm nenhum merda artístico. Você é um escritor. Trilhos e pretensos. Isso é tudo que você está bom. Só olhe para mim. Eu vou pegar o seu trabalho. Caralho, então eu que fiz esse, mano. Senhor, desculpa, velho. Eu juro que eu tentei fazer um bagulho melhor, mas não rolou, mano. Só consegui imaginar você. Caralho. Você pode se esquivar de ataques. Porra, que bom, mano. Use shift. Não, não, me esquivei pro lado errado. Caralho. Vem, filho da puta. Cola na minha aqui. Vem, vem, vem. Vem, me bate gostoso. Puta merda. Quase que eu tomei uma machadada nessa porra. Vem. Cadê ele? Ele sumiu. Eu percebi que o Hitchhiker era um personagem da história que eu estava trabalhando. O cara não conhece nem os personagens da própria história, né, velho. É um merda mesmo esse cara. Vai se puder. Como se sente de morrer pelas mãos da sua opressão? Puta merda. O cara se transformou no furacão aqui, velho. Life is strange agora essa merda. Tranquilo. Tem um furacão atrás de mim. É uma impressão minha. Eu não quero nem olhar. É preferível eu continuar reto, né? Eu prefiro não olhar. Eu prefiro não saber. Ele cansa. Ai, esse merda cansa. Senhor, vamos parar de cansar, por favor? Isso. A luz está tudo estourando. Muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, eu na pontinha. É meu brother. Senhor, calma aí. Estou chegando, porra. Vai, caralho. Senhor, estou correndo, mas minha perna não é muito rápida. Pronto. Estou muito suave. Eu não sei. Eu não lembro. O que é você? Ok, ok. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Legal que eu entrei e tranquei o cara para fora, né? Abraça, seu filho da puta. Não, não, não. Não, não, não. Sai. Eu estou de boa, senhor. Eu estava trapado. Não havia caminho para fora. Cara, será que é um sinal, velho, que eu sou um viadão? Tem um cara aqui fora ainda? O cara está falando na porta para eu morrer. Não é na porta, tem um caralho, tem uma TV com um olho. Sai fora, seu filho da puta. Tem um monte de TV com um olho, não tem uma. Amigo, é... O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? É para a porta, é para a porta. É para a porta é porra nenhuma. Tom, o poeta. Fariu. É, amigo, eu estou tentando sair daqui, mas está meio difícil, né? Porque está tudo trancado nessa merda. Para que faria? Não vai dar para eu sair daqui, nem fudei. Não vai dar. GG. Morri. Morri. Ripe. Ai, eu estou tomando dano. Ai, a porta abriu. Caralho. É a luz. Segue a luz. Ah, não, 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 não. Isso não é bom, não. Seguir luz não é da boa, não. Meu Deus. Carro a Mestre. O cara acendeu a luz para mim, velho. Será que é Jesus? Vou focar, ok. Permaneça no abrigo de luz até se curar completamente. Ok, minha vida está curada. Estou de boa. Obrigado. Eu tenho algo importante para te contar. O que acontece? Porque ele não sabia que, além do rio que ele chamou de casa, está um profundo, escuro ou verde oceano, onde as lãs são mais wildes e mais serenas. Para os seus portos, eu venho. Para os seus portos, eu venho. Você entende? Não. Eu não. Eu entendi o seu sonho para te ensinar. A dor é perigosa. Está dormindo agora. Quando você sentir você vir, você acordará. Não há tempo. Eu só posso te mostrar o que mais importante. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Onde você está vendo a lanterna, senhor? Cara, esse mouse está muito sensível. Ah, ele botou a lanterninha para mim. Ok, vamos queimar a escuridão. Caramba, o cara não queima? Ah, legal. Acabei. Queima, senhor. Porra, queimou. E agora? Você fez isso. Agora a escuridão não se protege. Mas ainda está dentro. E, porra, ele não pode ser salvado. Ele ainda é um afetivo. Senhor, para aí o alien que está me mandando a abduzinha do revólver invertido. Agora você vai morrer. Nossa, senhor. Pau no cu, pau no cu. Nossa, na boca. Na boca. Oh, esse jogo está bonito para um jogo de 1940. Você está bem. Lembra o que eu te ensinou. Isso é tudo. Eu vou te dar de volta o seu sonho agora. Ah, o farol é o único lugar seguro. Ok. Intensificando a luz, segue inimigos e desintegra a escuridão. Tá, para cá eu vou. Meu Deus, está muito veloz isso. Então, eu acho que eu tenho que ir para cá, né? Vamos lá. Ah, vem. Cola na minha aí, seu merda. Cola na minha aí. Vem. Vem, vem. Não, não, não corre, não corre, não corre, não corre, não corre, não corre. Seu merda. Seu merda. Está pensando que é festa nessa porra? Caralho, meu nome é Alan Wake. Que susto, porra. Caralho, de onde você veio? Meu Deus, são dois. Cara, eu pulei em vez de desviar. Apertei o botão errado, deu certo. Seu merda. Já foi, foi mais um, foi mais um. Vamos correr nessa porra. Falhou, caralho. Ok, ok. Abri, abriu o quê? Uh, pegar uma munição na pistola de sinalização. Uh, pegou uma pistola de sinalização. Maravilha. Maravilha, vamos correr então. Você está morto, exatamente como eu. Senhor, se você está morto, não vem querer causar minha morte assim. Dá para eu tirar de porra? Ai, seu cocôzinho. Nossa senhora, morri. Caralho, os caras, nossa, velho. Não deu nem tempo. Calma, senhor. Agora eu vou fuder esses filhos da puta. Porra, já morri, mano, assim? Do nada? Difícil essa porra de jogo. Não sabe aquela tão difícil. Cola na minha agora, seus filhos da puta. Quando eu fortaleço a luz, os caras ficam meio que desnorteados. É que eu aperto o botão errado. Ah, agora apertei certo. Pronto, agora foi tudo, caralho. Maravilha. Aperte R para recarregar mais rápido. Mas eu apertei e não mudou nada. Estou chegando no farol. Vamos! Cara, tem mais um. Senhor, 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 senhor. Parou. Caralho. Caralho, que susto. Nossa, é árvore. Caralho, me assustei com a piroca da árvore, mano. Fala sério. Vamos, Alan! Quem que tá morto? Onde que o cara tá me batendo? Puta merda, tem mais dois atrás. Parou, 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 parou. Ok, já tirei um. Outro já foi. Outro já foi, vamos. Sombra aqui não tem vez, não. Eita, porra. Ah, mano. Alanzinho, corre, filha da puta, que deu merda pro seu lado. Recarrega logo. Meu Deus! Caralho, o cara tá atacando tudo. Mano, tá muito life strange. Isso é muito, não, tá cansado. Muito bom mesmo. Não sei, talvez eu morro. Corre, caralho, corre, caralho, corre, caralho. Meu Deus. O tamanho da tora que veio correndo. Mano, ele não aguenta correr mais. Esse cara é o cara mais frouxo do Brasil. Eu vou pegar o café, eu vou pegar o café. Mano, eu posso morrer, mas eu vou pegar o cafezão, moleque. Vai ser um filho da puta. Pega o café. Ah, tá longe ainda, eu vejo um pouquinho. Tava com o maior medo, pensando que ia tomar no cu. Cheguei! Abraço! Abraço! As perninhas, ó. As perninhas, cadê? Ou não, tem perninha nenhuma. Olha a bundinha dele. Parece a minha. É, fofinha, fofinha. Puta, apagou até o farol. Aí não. Eu já tô. Mano, é muito bom o personagem do meu nome. Ai, amor. Ele é cabeçudo, né, velho? Ele não é tão bonito igual eu. Ok, chegamos em algum local. Bright Falls. Ah, então ele... Ultra Bright Falls. Aquele rolezinho típico, né, característico de Bright Falls. Mano, é muito life strength essa cidade. Então, esse jogo é life strength. Furacão, a cidade. Menos as sombras, né, mano? Só falta a Chloe, tá aí. Daí já acaba o jogo pra mim. Ok, bem-vindo a Bright Falls. Tranquilo. Ô, bonito, hein? Ô, que joguinho bonito. Com o jogo, velho? Meu Deus. Olha. Vamos actuar como estamos em vacaçamento. Vá, estarei próximo a esse velho garoto lá. Eu quero um foto de você com a cidade no fundo. Ok, ok, ok. Senhor, tudo bem se eu tirar uma foto contigo? Eu vou dar um título para a foto. Um cidadão, momentos antes de que ele foi comido por um beiro. Oi. Oi, Link bonitinho. Olá, você escolheu um bom tempo para visitar a nossa cidade. Deerfest é apenas dois meses longe. Deerfest, hein? Ela tá achando a foto meio errada, né? Porque eu não tô ali. Você tem uma maravilhosa esposa. E, se você não me importar, eu sou um aviãozão. É bom te conhecê-lo. Sim, eu sou Alan Wake. Eu não vou pretendendo que não reconheço um famoso escritor como você, senhor Wake. Oh, moleque. Muito obrigado. O Lucas não é tão presumptuoso de mim, mas eu sou o hoste da noite da rádio local. Qualquer chance que eu puder fazer uma entrevista? Olha, senhor Maine. Eu estou em vacação. Na verdade, eu gostaria se nós pudéssemos manter o meu ser aqui, apenas entre os dois de nós. Eu tenho certeza que você entende. Ah, obrigado, senhor. Obrigado. Fresh seafood. E aí, senhora, parou com as fotos? Acabou? Duas! Ela tirou 44 fotos e duas ficaram boas. Comigo, na foto ainda. Alô? É? Tô chegando. Bem bonito. Alô, alô. Mano, Alô, é muito estranho me chamarem de alô, ninguém nunca me chamou de alô, não me chamem de alô, por favor. Barry é Barry, eu sempre posso apontar o telefone. O que eu te disse? É, o WhatsApp tá foda, velho. É um mensagem de Barry, ele dizia oi a você também. Caralho, mano, pior que agora que eu falei de alô, todo mundo vai me chamar de alô, foda-se, a vida é uma merda mesmo. Vamos, como entra no carro, volte ao carro. Ok, perfeito. Nós precisamos parar no alô do local para pegar o telefone do telefone. Um Sr. Carl Stuckey, ele está esperando por nós. Ok. Olha só. Eu vou te levar aqui em, digamos, 15 minutos. Claro. Alan, obrigado por vir aqui comigo. Eu também amo você. Vai, eu prometi que se comportasse. Caralho, cara grosso, velho. Você tá maluco? Fiquei até com medo. Eu esqueci, que ainda há lugares como esse. Tão, onde todo mundo conhece todo mundo. Bem-vindo ao Odear Diner. Oi, eu estava me perguntando se você puder me ajudar. Eu estou procurando... Mr. Wake, Alan, Wake. Oh, Deus! Eu sou o maior fan de você. Eu sei que as pessoas dizem isso todo o tempo, mas eu realmente sou. Eu estou feliz de ouvir isso. Nossa, cara, vai de cara. Rose, eu estou procurando o Sr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Claro, Sr. Wake. Ele deve ter ido visitar o restante. Ele vai voltar em um momento. Eu não acredito. Eu tenho todos os seus livros. Eu peguei o corte do livro da história. Quando eles o deram fora da janela. E você mantém aqui. Estou com medo do escuro, esse pá. Ok. Bom para você. Está aí, Sr. Tudo bem? Tudo bem com o Sr.? Tudo tranquilo? Esse jornal aí. Prova o café. Só não me culpem quando você está em louco. Me dá um sabor, sony. Eu realmente poderia usar uma canção agora. Cocônia, número 6, no júper. O Capitão Jack Sparrow está nessa merda? Ok, vamos lá. Pronto. Voltei. Está feliz, Sr.? Tá, Sr., pão no cu de vocês. Eu vou pegar meu café aqui e vou ver aquele menininho ali, que ele está meio que com medo, mano. Sr. Sr., está tudo bem? É uma velhinha! Será que é o Harry Potter, Sr.? Eu precisava encontrar o Stucky, para pegar a chave e sair de novo como possível. A perfeita me deu uma dor. Os fãs de OverEaker sempre estão mortos. Nossa, velho, nossa, mano. Então eu vou ter que entrar no banheiro para procurar o cara. E a véia está lá. Eu já estou aqui e a véia está lá com um lampião na mão, só curtindo a vida. Vamos ver se o mano está aqui. Olá? Sr. Stucky? Carl não conseguiu fazer isso. Infelizmente, ele foi morto. Mas eu tenho a chave para você e instruções sobre como chegar ao mar. Ok. Tudo bem, né, velho? Tudo bem, mano. Tem aqui a Viúva Negra. Ninguém vai ver, mano. O que é isso? Ok, sai da cafeteria. Dá licença, senhora. Você é minha fã também? Quer um autógrafo? Eu percebi, né, mano? Apareceu uma véia louca lá. E aí, senhor? Gostou da música? O véia dormiu. Será que eu tenho que apertar o botão? Ah, eu tenho que bater. Calma, 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 calma. A música não foi. Pronto. E aí, senhor? Botei a música para você, ó. Acho que não começou ainda. Agora começou, senhor. Gostou da música? Ah, mano, foda-se. Esses caras, ninguém fala comigo, mano. Ninguém quer falar comigo, mas... Senhora, você quer um autógrafo agora, depois? Ah, foda-se também. Eu vou embora. Minha mulher chegou, mano. Tá na hora. Tchau, senhora. Obrigado. Ainda bem, só falta um revólver agora. Ei, espere! Mrs. Wake! Você... 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 Caralho! Que que dá a chave, né? Mano, tá parecendo um filme, velho, nesse jogo. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay, we can talk about this later. Pat Mayne here, I'm PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in two years, not since my last book. Hmm. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city you might want to look up every once in a while and see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Come with me. Come with me. Come with me. Chegou... Chegou na cabaninha. Cabaninha no meio do lago. Oh iya... Cabaninha top, heimuleque! É o que dizem normalmente Tá bom, a gente vai fazer isso, tá? Pode deixar que a gente vai Deixar ela perfeitinha até o pôr do sol, mano Será que vai? Ah, na real, tem muito curvo nesse local aqui Eu não gostei muito, não Nossa, e a mina demora 3 anos só pra andar no meio da ponte Até o chalé Caramba, que jogo bonito Pra um jogo velho, eu tô impressionado Na moral Essa porra tem 15 anos já, velho E é mais bonito que eu E aí, você acabou o medinho do escuro Resolveu chegar aqui Tá tranquilo Deixa eu ver, deixa eu entrar Deixa eu ir na frente, né, mano Ela tá enrolando tanto que eu já cansei, velho Cansei Deixa eu ver se tem uma Um cafézinho Com certeza vai ter um cafézinho por aqui, mano Escondido, ó Já vou na busca do café Eu não sei por que eu tô fazendo isso Porque eu odeio ficar procurando o colecionável Mas eu dei vontade Tem um café por aqui, mano Tem que ter um café por aqui Senão esse jogo aqui não é meu Tá aqui o café Ué? Ok 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 Ok, tudo bem Eu pensei que eu posso encontrar um café Eu acho que achei um gerador Maravilha Acho que não Tudo bem, querida Ah, agora que ele vai dar uma olhada Agora que ele vai dar uma olhada Ah, a noite vai cair Foi um lugar maravilhoso Eu me disse que eu poderia restar aqui Sleepar aqui E esquecer do meu trabalho Eu pensei que poderíamos estar felizes aqui Foi o que você pensou Retorne até Alice Porra, velho Eu queria dar uma explorada Olha só que bonito Enfim, gente Isso vai ficar para o próximo vídeo Porque esse vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Desse primeiro episódio de Alan Wake Muito bonito o jogo Muito interessante a história Tá me lembrando o filme Muito bacana Gostei mesmo Enfim Comenta o que vocês acharam, por favor Muito obrigado pelo seu gostei Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Falou